Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, fazendo esse vídeo aqui, espero que seja um vídeo rápido, né? Pra mostrar pra vocês que o robozinho Retração foi consertado, né? O Carlos, com a mão mágica dele de programador, conseguiu resolver o problema que ele não tava lendo ativos, ponto R, né? Eu falei isso no vídeo passado, né? Que muita gente queria colocar ele pra operar nas contas Super Zero da Zero Market, né? Porque não paga spread e tal. É uma conta um pouquinho mais ágil, né? Vamos dizer assim. Então, como a gente não paga o spread, né? Sabe ele que um momentinho que vai entrar, já sabe quanto que vai gastar na operação, né? Porque a gente não paga o spread, mas paga a corretagem da Zero Market, que é bem baixinha, gente, é bem baixinha. Pra cada micro lote que você entra na operação, você vai pagar só 5 centavos de dólar, né? 5 centos. E quando você paga o spread, geralmente dá mais que isso, né? Quem opera forex há mais tempo sabe que os spreads aí variam muito. Às vezes chega a 20, 30, 40, até... Dependendo do ativo, até 1 dólar de spread, né? Então, você precisa fazer uma operação muito boa pra poder compensar o spread. Mas eu vou falar direitinho tudo isso, né? Falar sobre o robô, como ele tá funcionando. Falar uma novidade top agora, né? Pra quem tá esperando aí, ó. Vou falar... Ficando até o final do vídeo aí que eu vou falar pra vocês. Uma novidade bem legalzinha pra quem tava esperando o robôzinho. Pra quem tava esperando, né? O robô pra poder operar em outras corretoras, né? Na B3. Eu já vou falar pra vocês que ele tá indo muito bem em ações. Nossa, tá funcionando super bem em ações aqui na B3. Mas eu vou falar tudo isso depois da vinheta. Bom, voltando aqui, né? Gente, antes de mais nada, né? Antes de mais tudo, né? Eu queria pedir pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pro trader arqueiro, né? Ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa aquele like cheiroso, né? Aquele like perfumado. Cheio de perfume, né? Da Boticário. Perfume... Perfume do Paco Rabanne. É um perfume cheiroso que você gostar e é aquele like cheiroso. Vocês me dão, tá bom? Obrigado, gente. Obrigadão mesmo pelo apoio de todos vocês aí. E bora pro vídeo. Bom, quem não sabe do Arqueiro Retração, gente? Esse robozinho aqui foi desenvolvido pelo Carlos. A estratégia Arqueiro Retração é uma estratégia relativamente simples. Eu não tenho por que esconder ela, não. Porque eu já revelei ela aqui no canal, né? Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando ela pra a gente operar na mão no Profit Chart. Vou deixar no card aqui em cima. Vocês assistem ela lá, tá bom? Se você quiser operar na mão, né? Ela é bem intuitiva, fácil de operar, muito assertiva. E você consegue operar lá pelo Profit. Ela colore, né? As regiõezinhas onde a gente tem que entrar. E é muito facinho. A gente coloca duas médias aqui. No caso de Forex, né? Aqui eu tô operando em Forex. Mas eu acho que é a mesma coisa da B3. Nesse caso do USDJPY, né? Que é um par de moeda, né? Que é o dólar versus o dinheiro japonês, né? O yen japonês. Esse robôzinho em retração, ele tá indo muito bem nesses pares de moeda que brigam, né? Entre aspas, né? Com o dinheiro japonês. Eu não sei porquê. Parece que ele tem o costume de voltar pra média. Então a estratégia é simples. Ele se afastou da média, né? Pra cima, né? No caso, se for realizar uma venda. Ele se afastou da média 21. Não, primeiro de tudo. Você tem duas médias, né? Uma média de 21, simples. E uma média de 50, simples também. A média de 21 vai estar acima da de 50? Beleza. O preço se afastou da média. Na verdade, o estocástico entrou na zona de sobrecomprado, né? Com o preço acima das duas médias. Então ele vai fazer uma venda buscando o retorno à média. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Gente, eu tô compartilhando a minha tela que eu tô com o meu computador novo. Tô mó feliz, ó. Computadorzinho novo. Acho que até o áudio tudo vai ficar muito melhor pra vocês agora. Chegou esses dias. Eu tava configurando ele bonitinho aqui. Então eu tô mexendo no meu notebook pelo remoto. Porque agora os meus robôzinhos vão ficar rodando no notebook. E agora a gravação, edição de vídeo. Desenvolvimento de indicadores. Tudo vai ser feito no PC Gamer novo aqui. Que eu peguei aqui. Super top. Agora ficou legal, hein? Top mesmo. Pra quem entende de computador, é um Ryzen 7. 16 GB de memória RAM. Uma placa de vídeo... Ih, agora esqueci o código dela. RTX. Acho que é uma RTX. Ah, não vou lembrar agora não. Mas eu sei que ela tem 8 GB de memória. 4 saídas. Não posso ligar até 4 monitores aqui. Tô super feliz, super feliz. SSD NVE, né? Que é aquele SSD que vai na placa-mãe. De 2 TB. Da geração 4.0 já. De leitura escrita de 3.500 bits. Acho que é. Esqueci agora. Eu sei que é muito rápido, gente. É muito rápido. O computador tá voando. Então, tudo isso pra poder gerar um conteúdo melhor pra vocês. Beleza? Então, já vale o like aí, né? Vale o like e a inscrição de vocês no canal. Obrigado, gente. Então, voltando a falar aqui, ó. Aqui eu tô na tela do notebook que eu tava falando. Então, mostrar pra vocês. No caso de uma venda, né? Deixa eu pegar de azul mesmo. Ó, então aqui, ó. Foi onde deu... Aqui, na verdade. Foi onde deu a primeira condição de venda. Não, não é isso aqui. Não, é a minhoquinha. Aqui foi onde deu a primeira condiçãozinha de venda, né? Ó, o estocástico tava na região de sobrecomprado. A média de 21 está acima da média de 50. Então, ele fez uma venda. Ele não voltou pra cá. Cada vez que ele deu um sinalzinho de venda, se o estocástico continuar lá, ele vai reentrar na operação. Ele vai fazer reentrada. Em Forex, isso é bem tranquilo, gente. Na B3 aqui, eu até recomendo que desligue isso. Porque na B3, a gente sabe que é muito mais caro de operar. É mais perigoso. Mas em Forex, como a gente trabalha com micro lotes, então dá pra gente fazer reentradas várias vezes que o risco é minimizado, né? Não corre tanto risco. Então, ó. Ele fez uma nova entradinha aqui. Aí, ele não foi na média, ó. Pode ver que ele não foi. Ele voltou lá pra cima. Ele deixou mais um sinalzinho vermelhinho aqui. O estocástico tava lá. Ele fez uma nova reentrada. Aí, ele deixou aqui, ó. Mais um sinalzinho. Na verdade, foi esse sinal, né? Ele entrou na próxima vela. O estocástico continuou sobrecomprado. Ele foi fazendo novas revendas, né? Até que ele saiu na média aqui, bonitinho. E fez... Ele fez duas operações nesse dia, né? Fez esse conjunto de operações aqui que saiu na média. Depois, aqui, ele deu o sinal de novo, ó. O estocástico tava na região ainda de sobrecomprado. Ele fez uma vela negativa. Ele tem que fazer uma vela negativa. Na verdade, foi essa vela. Eu sempre confundo. Essa vela negativa na região do sobrecomprado. Então, ele entrou nessa vela aqui. Na próxima vela que ele entrou. E já saiu na média aqui. Beleza? Então, ele fez 46 dólares aqui. Aqui é uma conta demo, né? Eu tô testando ele por causa do ponto R que ele tava dando erro. Então, quem não sabe o que eu tô falando, gente? Ele não... Quando a gente tava usando essas contas Super Zero, que tem esse ponto R na frente aqui, ó. Ele não tava carregando os dados. Ele tava operando bonitinho. Só que ele não tava carregando os dados aqui no painel do robô. Então, o Carlos arrumou, né? O programador Carlos arrumou. Tá bonitinho. Tá funcionando certinho. Tá carregando os dados. É... Deixa eu desligar aqui, ó. Tá carregando. Ele não tava nem mostrando esse preço atual aqui, ó. É o preço que tá aqui, assim. Ele tem que mostrar aqui também. Então, o painel tava praticamente como inútil. Mas ele arrumou. Então, tá funcionando bonitinho. Esse robô, gente, no mês de agosto agora, eu tô dando de presente pra quem abriu, né? A conta na corretora Zero Market, que é a corretora que é parceira aqui do canal. Beleza? Então, se você abriu uma conta na Zero Market, já fez um depósito lá, já tem saldo na sua conta. Sua conta já foi aprovada. Pode ter... Eu vou deixar o link de formulário aqui embaixo, né? Vai tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ou acho que vai tá só no primeiro comentário, porque esse link o YouTube bloqueia, se eu não me engano. Mas, na certeza mesmo, vai tá no primeiro comentário. Então, você vai lá no primeiro comentário e vai tá lá o link pra pedir o robô. Eu falo mais sobre como pedir o robô no vídeo aqui no card aqui em cima. Assiste o vídeo lá, que lá eu explico direitinho, tintim por tintim, como que você faz pra pegar o robô. Mas, em suma, né? Resumindo tudo. Você tem que ter uma conta Zero Market aberta pelo meu link. Tem que ser uma conta real, tá bom? Eu não vou mandar o robô pra conta demo. Mesmo porque tenho ele rodando aí em conta demo, já é liberado pra vocês baixar, pra rodar em conta demo. Então, não precisa. E tem que ser conta com saldo, tá? Conta aprovada e já com saldo positivo. Mas eu explico direitinho no vídeo. Assiste o vídeo lá, que lá tá explicando, tintim por tintim, como que você faz pra pedir o robô. Beleza? Se você já pediu o robô, né? Já recebeu o robô. Tá operando nas contas .r, né? Nas contas Super Zero, da Zero Market. E não tá carregando os dados, me chama no suporte lá, tá, gente? É... Porque foi muita gente que eu mandei o robô. Muita gente não tá operando nessa conta. Tá operando na conta standard mesmo. Então, é... Se você tá operando na conta .r aqui e tá ficando vazio aqui o painel, chama no WhatsApp lá, né? Passa o número da conta de novo lá pelo WhatsApp, que aí eu já mando o robô direto pra vocês. Tá bom? Pelo WhatsApp mesmo. Pra facilitar. Quem recebeu o robô, tem um linkzinho lá. É... Dúvidas? Chame no suporte. Tem um link que fala direto no nosso suporte do WhatsApp, tá bom? Aí a gente já manda o robô atualizadinho pra vocês. Agora, se você tá usando aí na conta standard, então não precisa se preocupar não, que ele tá funcionando bonitinho. Beleza? Bom, enfim. É... Se você não tem conta da Zero Market ainda, abre lá, né? Abre lá e garante o robôzinho até o final de agosto. É... Você vai receber o robôzinho de graça pra você operar na sua conta real da Zero Market, tá bom? Então, tanto na conta Super Zero, quanto na conta Standard. E o que que é? Qual que é a diferença da conta Super Zero e da conta Standard? É... Eu falo melhor... Eu vou fazer um apanhadinho aqui, mas eu falo melhor, gente, pra você que não conhece nada de Forex, o que que é Spread, o que que é conta Super Zero. É... Nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, né? Que é um vídeo que fala sobre... É... Forex. É um vídeo bem pra iniciante, mas é um iniciante, assim, intermediário. Já dá pra você operar Forex, beleza? Lá eu falo tudo sobre Forex. Mas eu vou fazer um apanhadinho aqui, rapidinho. O que que é o Spread, né? O... O que que é... Deixa eu puxar pra cá. É... Quando não tem esse ponto R na frente aqui, que é uma conta Standard, né? É uma conta que você paga o Spread pra entrar. É como se você entrasse na operação... Deixa eu pegar a seta aqui, ó. Vamos supor, você fez o estudo, tudo bonitinho, você deveria entrar aqui na média. Né? Bem aqui na mediazinha mesmo. Você deveria entrar bem nessa região. Mas como tem o Spread, vamos supor que você entrou vendido, né? Você quer ganhar com a venda. O que que vai acontecer? Ele vai colocar a sua ordem um pouquinho pra baixo, dependendo do Spread do momento. Então, é... Você vai perder esse espacinho aqui, ó. Que a gente chama de Spread. Que é esse tequinho. Vamos supor que você tenha que entrar aqui no 145.225. Aí você vai entrar no 145.225, por exemplo, né? Um exemplo hipotético aqui. Então, essa diferencinha de pontos é onde... É onde a corretora ganha, né? E é onde que a gente paga pra poder operar. Então, a gente paga esse Spread. Então, quando você tem a conta Super Zero, que são essas contas... Quando você vai abrir a conta lá na Zero Market, ele vai falar pra você... Você quer uma conta Standard ou uma conta Super Zero? Como escolher? Tal, 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 tal. Tá bem explicadinho lá na hora que você vai abrir a conta. Se você não quer pagar esse Spread... Esse Spread varia, tá, gente? Tem dia que vai estar menor. Tem dia que ele vai estar imenso. Por isso que eu tava falando. Às vezes você paga 5 centavos pra entrar na operação por micro lote. Às vezes você vai pagar 1 dólar pra entrar na operação. Ou até mais, dependendo do par de moeda do ativo que você estiver operando. Então, eu prefiro conta Super Zero. Eu gosto porque... Na conta Super Zero, lá no site da Zero Market, eles até falam que o Spread pode ser de 0 a 1 pip. Então, o 0 vai ficar variando ali. De 0 e 1 pip. 0 e 1 pip. Então, o Spread é mínimo. Mínimo possível. Então, você vai pagar 5 centavos por micro lote pra entrar na operação. E você sabe que é só isso. Muito diferente daqui da B3, né? Porque aqui na B3 você paga pra entrar, paga pra sair. Depois você paga o imposto. Depois você paga o imposto de renda de novo. Meu Deus, é muita taxa. Em Forex, não. É por isso que, às vezes, as pessoas até falam que quem opera B3 tá perdendo tempo. Porque Forex, além de você ter um mundo de ativos, de papel, de tudo que... De par de moeda, de commodities, ouro, petróleo, tudo. É um leque imenso de ativos que a gente pode operar. Ainda é mais barato pra operar. E uma grande vantagem que a gente ganha em dólar, né? Tem esse dinheirinho que você tá vendo aqui. Já é o resultado em dólar. Beleza? Então, eu acho que é só vantagem operar Forex. Lógico, tem risco, né? É um mercado que a gente tem que estudar também, né? A mesma coisa que aqui na B3. Existe o risco da gente perder também. Porque a gente sabe. A gente que tá nesse meio conhece que hoje a gente ganhou. Mas amanhã a gente não sabe se a gente vai ganhar, né? Ontem, a semana passada, o mês todo passado a gente ganhou. Mas esse mês a gente não sabe se vai ganhar. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que em Forex os movimentos costumam respeitar mais. Porque aqui no Brasil tem, tipo assim, meia dúzia de tubarões que mandam no mercado. Eles fazem o que querem, né? Com o mini índice, com o mini dólar, joga pra lá, joga pra cá. Aqui é muito mais complicado. Às vezes uma vela, uma vela de uma hora de um ativo aqui em Forex, né? Pode ser o movimento da B3 do dia todinho. O valor de dinheiro é movimentado em Forex. Quer dizer, o cara tem que ser muito, mas tem que ser muito bom do dinheiro pra poder manipular os ativos dentro de Forex, né? Porque ali é onde eles estão, é o mundo inteiro operando, né? Não é só aqui no Brasil. Ali é o mundo inteiro. Então, por isso que eu falo. Operem Forex, né? Aprendam a operar Forex. Abre a Contina Zero Market, ajuda o nosso canal. Você vai abrir numa excelente corretora, né? É impecável o atendimento deles. E já vai, né, diversificando os seus... Não tô falando pra vocês abandonarem a B3. Mas vai diversificando. A B3 chega agora, que nem eu tô gravando agora. É 17h43, né? Da tarde. Então morreu a B3. Não tem mais o que fazer lá. Vai pra Forex. Agora, por volta das 6h, das 18h até as 20h, o Forex tá abrindo o novo dia, né? Então, é onde estão os maiores movimentos, né? Do mercado. Onde a gente consegue, talvez, até fazer o trade do dia, né? E, tipo assim, a B3 já tá fechada. Você vai lá pro Forex e vai ganhar o dinheirinho, né? À noite, ali. Às vezes você trabalha das 8h às 5h. Quer operar o mercado? Quer fazer uma rendinha extra? Opera Forex, né? Aprenda a operar Forex e opere por sua conta e risco, é claro, né? Não é uma recomendação que você vai ficar rico, não. A gente tem que aprender. Beleza, gente? Bom, enfim. Então o robôzinho foi arrumado, tá consertado, tá funcionando bonitinho. Mas a grande novidade, grande novidade que eu falo pra vocês, a partir de agora, né? Do lançamento desse vídeo. Quem quiser comprar o robô, né? O robô arquivo de retração. O link vai tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai poder comprar lá pela Hotmart e receber o robôzinho pra você operar em qualquer corretora, tá bom? Então, você vai comprar uma licença de um ano, por enquanto, né? Conforme for, eu faço até uma licença vitalícia, mas a princípio vai ser licença de um ano. A princípio agora, né? Pra começar. Então vocês vão poder cadastrar até três contas, né? Até três corretoras. Você pode operar B3, uma de Forex, ou duas de Forex e uma na B3, ou duas na B3, uma de Forex, ou três na B3. Aí fica a critério de cada um. Mas vocês vão poder cadastrar até três contas, né? De Forex. Até três contas MetaTrader 5 pra poder operar com o robô. E a licença vai ser um ano. Coisa bem importante, gente. Quando vocês comprarem o robô, vocês vão receber um robô pra rodar na conta demo por sete dias. Beleza? Então vocês vão rodar ele na conta demo por sete dias. No oitavo dia, vocês vão receber o robô pra rodar em conta real, tá bom? Porque o que eu tenho certeza que vai acontecer? Muita gente vai comprar o robô, vai receber a licença de um ano e depois vai pedir reembolso lá na Hotmart. Eu sou sincero em dizer isso. Se você fizer questão mesmo de testar ele na conta real já, dentro do prazo de garantia de sete dias. Aí vocês me chamam no suporte lá. Quem comprar vai ter o acesso ao suporte, vai receber o contato lá. Aí a gente faz o seu robozinho diferenciado, né? Pra você rodar ele nas suas contas reais e durante o prazo de garantia, tá bom? Mas quem não pediu o robô, vai receber o robô de conta demo. Vai testar ele por sete dias na conta demo, né? E assim no oitavo dia você faz. Não, beleza. Eu quero ficar com o robô mesmo. Não vai pedir o cancelamento da compra nem nada. Então você vai receber o robô com a validade de um ano pra você rodar ele, tá bom? Que é a licença de um ano pra rodar ele. Beleza? Uma coisa muito legal, gente. Ele tá indo muito bem em ações. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Cadê? É aqui, ó. Ele tá rodando aqui, ó. Na Petri 4. Olha quanto que esse robôzinho fez hoje na Petrobras. Setecentos e vinte reais hoje. É claro, ele tá rodando aqui uma conta demo, né? Da Rico. Porque eu tô testando ele em ações. Deixa eu ver aqui na Sambi 11. Sambi 11 hoje ele não operou. Não deu entrada hoje, não. Mas ele já fez setenta reais. Ele fez três operaçõeszinhas e nenhum loss. Deixa eu ver na Cogna se ele fez alguma operaçãozinha. Tô testando ainda. Não sei se foi bem, né? Ó, a Cogna ele não operou ainda não. Mas é que eu coloquei e não deu. O estocástico ainda não deu condição pra entrar. A Petri eu já tô rodando ele há mais tempo. No M30, em 30 minutos. Olha que coisa mais linda. É que hoje também a Petrobras abriu com um gap gigantesco, né? Ele já deu uma vela bem longe. O estocástico dava dando condições. Ele vendeu aqui e só saiu na média. Com mil ações. Ele pegou aqui quantos por cento? Deixa eu ver. 2,29% de queda. Em um único dia. Com mil ações. 740 reais. Então, mas ele já fez, ó. Ele tomou um lossinho, que eu acho que foi ontem. Aí foi esse lossinho aqui. Ele vendeu e já comprou. Nem era o lossinho. Acho que deu 10 reais, se não me engano, de loss. Acho que foi isso. 10 ou 20 reais. Mas em cinco operações, ele tomou um lossinho, né? E acertou... Não, total de seis operações, desculpa. Total de seis operações, ele tomou um loss e acertou cinco. Tá ótimo, ó. 1.145 reais. Ele tá rodando aqui, deve ter uns... Uma semana? Não, tem mais, né? Tem uns 15 dias que ele tá rodando aqui, ó. Tá ótimo, 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 ótimo. Então, se você quiser comprar o robôzinho pra rodar na B3, tem que comprar ele, tá? Porque o pessoal da Zero Market não pode rodar ele na B3, não. Tá bom? Aí... O que eu ia falar mais? É isso. Aí você pode rodar ele na B3. Pode rodar ele... No mini índice ele também vai bem. Só que eu não achei um ajuste bem legalzinho ainda. Quem comprar ele vai receber os ajustes pra Petrobras. Né? Pra essas ações aqui que tá funcionando legalzinho. Petrobras, Sambionze, Cognac. Se eu não me engano, acho que é a Vivit 3 também, que é a Vivo. Tá indo bem. É... E vai receber todos os ajustes de Forex. Beleza? Aí já vai direto pro download lá, pra quem adquirir o robôzinho. Gente, o robôzinho tá fantástico, fantástico, fantástico. Mas o assunto do vídeo era esse mesmo. Falar que ele foi consertado, né? Deixa eu diminuir aqui. Que ele foi consertado pra rodar em conta Super Zero, né? Conta que tem esse ponto R na frente. E pode rodar normal agora, que ele tá carregando os dados no painel. É... E ele agora tá disponível pra venda também, quem quiser comprar. É baratinho, gente. Baratinho. Tenho certeza aí que... É... Tudo correndo bem. Coisa de... Alguns dias operando aí, dependendo do capital de vocês. Já vai pagar o robô. E vocês vão ter a licença de um ano pra... Pra ter o robôzinho trabalhando pra vocês aí de forma automática. Sem se preocupar. Os meus robôzinhos ficam trabalhando em VPS. Então eu recomendo que vocês coloquem ele pra rodar em VPS, né? Que é um computador na nuvem. Se você não sabe o que é VPS, tem um videozinho no canal aqui, ó. Vou deixar no card aqui em cima. Vocês assistem lá. Tá bom? Bom, gente. Eu acho que era só esse o assunto mesmo, né? É... Era isso mesmo. Falar que o robô foi arrumado. Que ele tá trabalhando bonitinho. Que tá funcionando muito bem em ações. Rodando muito bem na Petri 4. Né? Que ele tá disponível pra compra. Muita gente pedindo pra comprar o robôzinho. Mas como eu tava distribuindo o pessoal da Zero Market por enquanto. E outra, né? Ele não tava 100% ainda. Agora ele tá bem perto da perfeição, né? Me senti mais seguro em começar a comercializar ele. Tá bom? Ele tá indo muito, muito bem mesmo. Tá trabalhando direitinho como tem que trabalhar. Beleza, gente? Se você quiser e puder, né? Adquire o robôzinho. O link vai tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai tá lá. Você vai lá pro link do... Direto pra Zero Market. Já compra o robôzinho. Aí vai receber a versão demo. Se você fizer questão da versão pra conta real, né? Chama a gente no suporte lá que eu faço uma versãozinha pra vocês na conta real. Você vai testar durante os 7 dias também. Aí se você não quiser o robô, né? Tem 7 dias de garantia. Pode pedir o estorno. Agora se você quiser, aí você vai receber a versão com a licença de 1 ano. Pra você poder usar ele à vontade em qualquer corretora, né? Desde que você me passe as contas. Até 3 corretoras, tá bom? 3 números diferentes. Beleza, gente? Então eu acho que é só isso. Acho que é só isso. Tá bom, gente? Qualquer coisa, deixa aí no comentário aí. Eu vou responder na medida do possível. E se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pro Trader Arqueiro. Ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa o like perfumado. O like cheiroso. Pra ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Obrigado. Brigadão mesmo. Aproveita aí o conteúdo. O robôzinho. Se você quer operar na mão... Eu já passei aqui as instruções, mas assiste o vídeo lá do Profit. Dá pra operar na mão também se quiser, né? Se você tiver mais segurança. E dá pra operar na mão aqui também do... É só eu colocar o estocástico 14 aqui no MetaTrader 5. Coloca a média de 21 e uma média de 50. Na hora que o estocástico estiver dando condição e der uma vela negativa. Tem que ter uma vela negativa pra dar o sinal. Você entra na abertura da próxima vela, beleza? E carrega até que o preço toque na média. E sai da operação. Isso pra operar na mão. Mas... Pera aí que o robô... O robô é melhor. É mais gostoso. Abre a continha na Zero Market e ganha ele de graça aí pra você usar. Tá bom? Uma licença de um ano. E se você quiser, puder, compra ele pra você usar em qualquer outra corretora, né? Inclusive aqui na B3. Gente, abraço. Obrigado. Falei pra caramba, né? Brigadão, brigadão. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos.